O gato está alucinado com esse dispenser Desde a hora que começou a encher ele está brincando com ele Não quero vergonha É boa água, gatinho. Só não enxerga agora. Aí não pode, né? Lavando o edredom. É um edredom de casal. Porque o edredom maior que eu tenho, eu não lavo ele em top load, porque danifica o enchimento. E... O edredom está boiando aí dentro. Eu tenho mais uma manta Queen. Pra eu dar uma caprichada aqui. Afundar ela, porque ela não encheu junto. Agora vai no edredom quinto. Passar pro ciclo edredom. Eu vou mandar um para o final. eu vou lá man O que é isso? Molho. Agita mais. Pula. Aproveita que está devagar na agitação, dá para tomar banho. A agitação. A agitação. A agitação. A agitação. Vamos lá. Gato, o vídeo é da máquina. Acabou a água do dispense. Não deixe a sua máquina aberta com o gato por perto sem a supervisão de um adulto. Gato, o vídeo é da máquina aberta com o gato. Gato, o vídeo é da máquina aberta com o gato. Gato, o vídeo é da máquina aberta com o gato. É igual toda top load faz. Edredom tem que ser lavado em front load. A não ser que seja um edredom pequeno. Caso contrário, só vai ter dor de cabeça. O outro edredom está começando a aparecer ali. Mas assim, nessa agitação ela consegue rodando o edredom, igual a gente está vendo. O edredom é seu, você lava na máquina que você quiser. O edredom é o edredom. O edredom é o ouro. Obrigado.